DUNGEON FIGHTER ONLINE Slots para emblemas, ou seja, ela também pode ajudar nos status Ok? O evento é relacionado A távola redonda Ao Rei Arthur, Merlin Toda aquela galera do medieval Europeu. Aqui na esquerda a gente tem o Merlin A gente tem que entregar uma missão Com ele antes de poder conversar, mas é coisa simples Você pega a quest e conversa com ele, dá de falar Oi pra ele e tudo certo E aí você vai dar um teleporte A partir daqui da sala da série Você vai ver esse ambiente bonito, diferente, característico Aqui pra baixo você tem um teleporte Chegando aqui no teleporte Você vai ter mais um teleporte na parte de baixo Que é para dungeons. A gente tem aqui Três dungeons exclusivas pra esse evento E cenários novos do jogo que pelo menos Eu não tinha visto ainda, são cenários bem bonitos Esses cenários Vão liberar pra gente moedas De prata e moedas de ouro E essas moedas são utilizadas em lugares Diferentes. As moedas De prata a gente gasta com Merlin. Só que o Merlin Lá da sala da série Não o que fica no lobby Da escadaria ali da biblioteca E o que ele tá vendendo de interessante Pelas moedas prateadas Moedas prateadas, elas são dropadas de monstros Champion e a gente consegue elas com mais Velocidade do que as douradas Bom, poções, padrões Isso sempre tá valendo Ele sempre vende essas coisas Ele tá vendendo também insígna Ele tá vendendo aqui muitos, mas Muitos baús de insígna E o que são insígnias? Quem está na nossa guilda Na Vanguardians Já sabe, né? Porque provavelmente deve ter feito Uma missão ou outra de guilda Mas conforme a gente vai fazendo Missões de guilda A gente vai dropando Insígnias e gemas As insígnias Elas trazem um efeito Insignias Elas trazem um efeito com elas Geralmente é assim Relacionado a status Strength, Intelligence, Vitality, Spirit E as gemas Trazem efeitos extras Que não são ligadas Esses status são ligadas A outras coisas Por exemplo, aqui com esse personagem Eu tenho equipamento Physical Death Equipamento Magical Defense Physical Critical Chance E Water Damage Então são outros tipos de status Então você coloca uma insígnia E coloca as gemas Então você pode pegar Vários baús de insígnias E essas insígnias É legal você ter várias Mesmo que sejam fracas Porque você pode ir fundindo elas Pra conseguir ter mais fortes Só que tá meio caro 15 moedas E a capacidade é 100 Isso daqui Tá servindo pra uma outra parada Que eu vou explicar mais pra frente Pra falar a verdade Você só vai comprar esses pacotes aqui Se tiver sobrando muita moeda prateada O que mais que tá valendo aqui Por moeda prateada? Deixa eu ver Hell Party Tickets Pra quem quer ficar tentando dropar Épico em dungeons mais complicadas Equipamento Protection Que protege o equipamento Na hora de dar um Reinforce nele Se caso você falhar No Reinforce mais 11 De vez o equipamento quebrar Ele volta pro zero É ainda trágico Mas é melhor do que perder um equipamento Principalmente se ele for muito, muito raro Essas são as coisas que podemos comprar Com moedas prateadas Que também podem ser adquiridas Com dinheiro, né? Que são aqui as Tournament Coin Então não só na Dungeon Como o dinheiro também Se você ficar querendo queimar gold aí 20 mil cada uma Você consegue ir comprando Essas moedinhas Moedas douradas A gente pode gastar aqui Só que elas são bem mais raras A gente pode usar uma moeda dourada Pra pegar 10 prateada Uma troca de currency De moeda E você pode também comprar um bead Que serve pra aumentar aí Que traz 20 de ataque físico De mágico E 30 de dependente ataque Para Head Shoulder Que são as Ombreiras Então é interessante Mas você só pode usar Um por personagem Ou por equipamento Você não pode usar beads Em outros equipamentos Que não seja Head Shoulder E custam 30 moedas douradas Ainda assim É interessante Por causa do bônus de ataque Então talvez valha a pena Eu acho que é o que eu vou pegar Mas vamos voltar então Para a área lá Do Sr. Merlin E junto com o Merlin Né Aqui no Rei Arthur A gente vai pegar várias missões Eu já coletei todas elas São missões de evento Né Então elas tem o tempo Pra você realizar elas E nessas missões de evento Quando você cumpre elas Os objetivos delas Que são diversos Por exemplo Eu tenho várias abertas aqui Como por exemplo Essa daqui Que é vencer o Lancelot Oito vezes na dificuldade de Guild Eu consegui vencer até agora Quatro vezes De oito Né Então a gente vai ter Esses sub-objetivos Incluindo um objetivo secreto Que o jogo não fala O que tem que ser feito E provavelmente na internet Deve ter informação de como faz Mas por enquanto A gente tá tentando descobrir Na raça Porque é mais divertido Dessa forma Mas de toda forma Pra que servem Essas quests Elas liberam Novos NPCs nessa sala Então esse cara aqui O Tristan E o outro cara aqui do outro lado O Beldivere Eles dois Eles não estavam aqui Né Eles não estavam nessa sala E só apareceram depois Que eu concluí Essas duas missões E o que que esses caras Estão vendendo De importante Né Justamente aquela parte Da armadura visual Que eu disse pra vocês Por 30 moedas de gold Você consegue levar Um Arthurian Knight Avatar Box Né Só que cada um dos NPCs Vai vender uma caixa diferente Relacionada a uma parte Diferente da roupa Então por exemplo Esse jovem aqui O Tristan Só vende O hat O elmo Né O chapéuzinho Enquanto isso O Beldivere Ele só vende O Bodom Né Só a calça Então você vai precisar Liberar 8 NPCs aqui Pra poder conseguir Todos os 8 itens visuais E ainda assim Você vai precisar de muita Moeda dourada Pra poder comprar Todos eles E quais são esses itens visuais? São itens visuais De temática Do Rei Atura aqui Tem um jeito fácil Da gente ver rápido Como que fica esse visual Completo Né Não dá pra ver parte por parte Mas dá pra ver completo Se vocês abrirem o shopping Irem Special E aqui vocês podem ver Então que você tem Os conjuntos Porque são roupas de cast São roupas premium Que o jogo tá dando Né Então você pode ter aqui Um preview Né No caso aqui O meu personagem Ele fica ali Com um jeitão Do Merlin mesmo Né Do personagem que tá lá Na sala da série E que nos teleporta Aqui pra essas missões Nós temos essas 4 opções De cores Os avatares podem ser pintados Né Incluem cabelo Só que a pintura De um avatar raro Desse tipo Custa 1 milhão e meio Cada um É caro E vamos mostrar pra vocês Como são as missões Né Tem uma missão Que eu não vou poder mostrar Live com vocês aqui Mas eu falo mais sobre isso Pra vocês depois Existem duas categorias De missões A missão normal Que pode ser jogada solo E a versão guilda Que você tem que jogar Com pessoas da sua guilda Qual a diferença De um pro outro É que na versão guilda Clicando nesse Nesse escudo A gente ativa ela Nós temos maior dificuldade Tá Os inimigos são mais difíceis Nós temos missões exclusivas Só pro modo guilda Como eu já mostrei pra vocês E a gente tem uma dungeon extra Porque aqui vocês estão vendo Que nós temos duas dungeons Se a gente faz essa E depois faz essa A gente libera uma terceira Aqui em cima Tá Só no modo guilda No modo normal No modo solo Não tem isso Eu vou poder mostrar pra vocês então As missões do modo solo Aqui pra vocês A primeira é vencer Lancelot E não é muito difícil Tudo bem que o personagem É extremamente forte Mas realmente não é difícil Eu mato com muitíssima facilidade Eu acho que o personagem Nível 80 Tá bem equipado aqui Já tá conseguindo fazer Na boa Na boa Na boa Essa missão No modo guilda A coisa muda Tá Aí já é bom ter um nível 90 mesmo Mas No modo solo Tá bem tranquilinho Tanto que vocês vão ver Eu vou matar os caras aqui Com pouquíssimos hits Né Vocês poderiam ter visto os hits Se eu não estivessem Se eu não estivesse com um leg Louco aqui Tem alguma coisa acontecendo No meu computador Eu odeio quando tem alguma coisa Acontecendo no meu computador Tá Eu acho que estabilizou Vejam só Aqui eu acabei de pegar Uma das moedinhas Moeda de prata A moeda dourada Ela só dropa Do boss Né E esse é um problema Essa é uma tristeza Realmente Bem triste mesmo Porque Demora pra você conseguir Farmar uma quantidade Legal Desse elemento Depois de passar Algumas salas A frente Matando os inimigos Que estão bem tranquilos Com uma skill Eles morrem praticamente A gente chega aqui No Lancelot Que é o boss O cavaleiro Levei uma estocada Que maravilha Que maravilha E tem especial Na verdade Os três bosses aqui Têm especiais Tá Fiquem espertos São três danos Os três bosses Cada um deles Tem um especial E quando você Na dificuldade de guild Geralmente Os especiais São devastadores Bom Vem-se o cara Aqui muito facinho O modo solo Realmente é muito fácil Vocês podem ver Que o boss Dropou a moeda dourada Gold coin Of Camelot E tá aqui Uma moedinha dourada Vamos agora Selecionar outra Dungeon Essa daqui É a Reclamation Of Camelot Também dificuldade normal Né Onde a gente vai enfrentar A Morgana Que é essa moça Que tá na tela A missão aqui É bem parecida Você vai enfrentar Uns guerreiros Apenas Só sai atropelando Tudo A única diferença É que você vai ter Dois tipos de inimigos Diferentes aqui Que são Essas árvores aqui Tem os cavaleiros Também Mas são de menos Então eu destruí Essas árvores Que fazem parte Da boss E a gente tem Na parte de baixo Aqui Muito importante Não vai direto Pro boss Vem pra parte de baixo Primeiro matar Um coelho amaldiçoado Né Esse coelho violento Aqui ele dropa Uma moeda prateada Praticamente que de graça Né Ele só é perigoso Né Ele dificilmente te acerta Mas se ele te acertar Ele tira muito HP O sangramento dele é muito violento O debuff que ele casta em você Matei o coelhinho Peguei minha moedinha prata Eu acho que o segredo Da quest secreta Tem alguma coisa a ver Com esse coelho Mas tá difícil Descobrir o que tem Que fazer com esse cara E vindo aqui pra direita A gente tem A boss Morgana Mais uma vez É uma boss muito fácil Pra você jogar No modo solo E um pouquinho mais complicado No modo guild Fácil e difícil É tão relativo Em jogo ao MMORPG Né É muito difícil Eu poder falar pra vocês O que é fácil O que é difícil Tá aí Matei com muita tranquilidade Nem deixei ela atacar direito Né Coitadinha da Morgana Coitadinha nada Você é malvada Pessoas malvadas Não podem vencer Então já peguei Minha moeda dourada Maravilha Bom e expliquei Como funciona o evento Então Né Essas roupas Elas são Compráveis também Por gold No shopping As pessoas compram Com cash E botam pra vender Só que aí você se prepara Pra gastar gold Né Porque vai pra lá Dos 10 milhões Cada peça de roupa O jeito fácil De você achar as roupas Que estão à venda Para os seus personagens É em Emblem Avatar E depois você vai Na classe do seu personagem Mage Né No meu caso Mali Mage Você pode escolher uma categoria Ou carregar tudo de uma vez Eu vou carregar tudo de uma vez Ó A peça mais barata de roupa Pra meu personagem Tá 11 milhões E 900 Ela já veio aqui Com dois Emblemas Né O interessante de ver É que essas roupas É que elas não são Basicamente visuais Elas são também De status Elas ajudam nos status Também São pequenas ajudas Tá São coisas mínimas Mas que dependendo Do que você quer Pode fazer a diferença Aqui um exemplo De uma personagem Com roupas Que a gente encontra Nesse mercado Que custam Geralmente ali Entre 10 e 20 milhões Depende da raridade Do bônus Do efeito Mas geralmente Tá nesse preço mesmo De 10 a 20 milhões Por parte Mas tem o porém Nessa história Qual é o porém? Nossa Priest No meu caso Eu tenho 3 Priest E nenhuma delas Vai poder desfrutar Deste evento Porque Não tem ainda Esse visual Pra Priest Parece que vai sair Mês que vem Esse visual Só que quando o visual sair O evento já não vai Estar mais acontecendo Então eu vou ser obrigado A pegar a roupa Com o E.K.E.L.S Com o meu mago de ar Ou se não Com Eu acho que só vou ter Portado de coelho mesmo Porque É meu único personagem Forte Que não é Priest Então tem essa Pequena limitação aí Se você já ficou Super animado Pra pegar a sua armadura Com a Priest Desculpa ter desanimar Mas não tem armadura Pra Priest A não ser que eles Coloquem a roupa Até antes Né? O que eu acho difícil Ou se Quando expirar a data Dessa caixa aqui Ela não sumir E ela ficar apenas Um tradable Que eu acho Meio difícil de acontecer Vale a pena Dar uma pesquisada Então se você tiver Muito interesse De tentar utilizar Esse evento Pra Priest Mas parece que As chances Não são favoráveis Lembra que eu falei Que moedas de prata Poderiam ser gastas Em grandes montantes Né? Montantes Por quê? Porque nós temos Um rapazote aqui No meio da cidade Que ele tá aqui Ministrando uma espécie De sala de apostas E o que que é Exatamente isso daqui Tá? Eu não joguei Eu não vou jogar Eu não gosto de apostas Eu não confio na minha sorte Tá? Então eu não vou brincar Com esse negócio Mas em determinadas horas Do dia Então 10, 12, 14, 16, 18 Há várias horas Diferentes Isso no fuso horário Do jogo Não confundir Com o nosso fuso horário Vão ter apostas De cavalos De guerreiros Na verdade Eles vão se enfrentar Aqui Aí você pode Pegar informações De Skite Né? Você vai ler Qual é o tipo de ataque Dele Ou em Hate Né? Você tem várias informações Ali Pra você escolher Os melhores Depois que você escolhe um Você aposta Suas moedas de prata Né? E aí você Aposta uma quantidade X Enquanto você achar Que você pode confiar Naquele cavaleiro E depois que acontece Todo o torneio Tá? Os vencedores Aqueles que apostaram No cavalo vencedor Né? No guerreiro Né? No Knight vencedor Vai receber o dinheiro De todas as outras pessoas Que apostaram Claro que vai ser Tudo somado E dividido De acordo Com a média Que você apostou Naquele cavaleiro Ou seja É um jogo Meio que de planejamento E de aposta Ao mesmo tempo Você para Você lê as informações Vê qual dos cavaleiros Pareceram mais forte Qual é a cor Que você acha mais bonita Ou coisas do tipo Aposta o seu dinheiro E espera Pra ver se rola A vitória Né? E é complexo Boa sorte Pra quem for tentar Mas isso aqui É meio doideira Na minha opinião Mas se você não tiver Nada pra fazer Com as moedas de prata Né? Ué Aí compensa Falando em moedas de prata Eu esqueci de falar De um item Que ele é meio caricato Mas ele tem uma função Qual é o item caricato Função Que tá sendo vendido Pelo Merlin Aqui São quatro poções Que transformam você Em Morgana Mordret Violet Rabbit Ou Lancelot Então você vai poder Se tornar um dos bosses Aí por algum tempo Dentro da cidade Tá? Não é dentro da dungeon É dentro da cidade Então parece apenas cosmético Mas tem uma função extra Qual é a função? Melhorar as possibilidades De sucesso No momento de fazer Reinforce Então quando você vai Fazer um reinforce De equipamento Você tem maiores chances De dar certo Quando você tá transformado Em um desses personagens Legal, né? Por último Tem uma terceira dungeon Que eu não vou poder mostrar Pra vocês Ainda nesse assunto Do Camelot E essa dungeon Eu gravei jogando Com o Fluence Vocês podem ver aí Alguns trechinhos Eu gostei muito Dessa terceira dungeon Tá? Porque ela tem Um design bem obscuro Que me faz lembrar Um Demons Crest Que me faz lembrar Um Legacy of Kain Ou pra quem Não conhece Esses jogos mais antigos Que faz lembrar Um Dark Souls Né? Tem um ambiente Bem pesado Obscuro Bem legal Não tem grandes dificuldades O máximo que você tem De elementos estranhos São estátuas Que se transformam Em monstros E você tem ali Que fazer o caminho Da direita E da esquerda Pra destruir Grandes estátuas Que vão liberar O caminho Pra área central E depois que você Libera esse caminho Na área central Você vai pro último Boss deste evento Que é um boss Relativamente complicado Se você não acertar ele Da forma correta Com as melhores skills Você sofre um pouquinho Nele Pelo menos foi isso Que aconteceu com a gente Se você erra Master Ou skills muito fortes Nos momentos que ele está Bem invencível Porque ele tem momentos De invencibilidade Esse boss Você desperdiça Um DPS muito grande E aí o duelo Acaba se arrastando um pouco Você corre até o risco De morrer Dependendo aí Dos seus gears Dos seus equipamentos Mas se você Coordenar certinho As skills Nos momentos certos Onde ele não está Imortal Aí você consegue Ver se ele Com mais facilidade E ele dropa A mesma moeda dourada Que os outros bosses Dropam A questão é que Você tem uma missão Especial com ele também Então se você não Faz a missão com ele Você acaba Abrindo mão De comprar Uma das roupas Então é importante aí Senhoras e senhores Da guilda Vocês se encontrarem Vocês se comunicarem Para fazer essa dungeon aí Pelo menos diariamente Porque você só pode fazer Essas dungeons Você só pode fazer Duas vezes por dia Ok Então você pode fazer Duas da dungeon 1 E da dungeon 2 No médio No normal E no modo guild Você pode repetir As duas dungeons iniciais De novo duas vezes E fazer a terceira Duas vezes também Conseguindo ao todo 10 moedas douradas por dia Vocês aí Que estão interessados Em fazer E não tem guilda Vocês podem entrar Na guilda aqui Do Presque to Play Que é a guilda Vanguardians Inclusive Se vocês quiserem Eu posso criar Um canal no discord Lá no vilarejo De Presque to Play Exclusivo Só para a galera Level máximo Da guilda Se vocês tiverem interesse Fale comigo aí Nos comentários Que eu crio o servidor Passo para vocês E vocês vão poder Se comunicar por lá E organizar suas jogatinas Para conseguir Esses equipamentos Tem mais evento Rolando Tem mais evento Rolando Que não tem nada A ver agora Com essa parada Do Camelot Que é essa daqui 999 É o evento Do 9 Vários 9 9, 9, 9 Para caramba E o que está valendo Este evento Está valendo Um set Um set de 9 peças De um conjunto Chronaico Que são aqueles Acessórios vermelhos Que dropam no Otherverse E servem para Buffar Skills É o que eu estou Utilizando por exemplo Para deixar o dragão Da xamã Atômico Eu estou usando Um set Chronaico Para aquilo Não é um item Endgame É um item Para quem está lá Entre o nível 70 80 Ou para quem não conseguiu O set lendário Ainda Ele pode pegar Um Chronaico Primeiro Para facilitar a vida E quais são Os objetivos O que você tem que fazer Para conseguir esses sets Bom Tudo que você tem que fazer São coisas relacionadas a 9 Então Primeiro Você tem que doar 999.999 Gold Para a série Basicamente Um milhão de gold Para a série Você precisa Logar Com um personagem Que tenha nível 90 Você precisa Logar no jogo Em setembro Pelo fato de ser O mês 9 Você precisa Completar o Otherverse 9 vezes Que é o tipo de Dungeon Inclusive É a dungeon Que dropa Os Chronaicos Você precisa Passar de nível 9 vezes Com um personagem Que seja Mais do que nível 35 Você vai precisar Tentar Refinar Ou fazer Reforço No equipamento 9 vezes Você precisa Gastar 999 Pontos de Fadiga Você precisa Logar Durante 9 dias E você precisa Quebrar 99 equipamentos Então Fazendo cada um Desses casos Você recebe Um item Eu vou clicar Em um deles aqui Eu espero que eu possa Trocar A caixa é trocável? É Bind to account Então eu posso Passar para outro Personagem depois Vamos clicar Nos que eu já fiz Clico nesse daqui Completei a missão Consegui um teco Do Chronaicon Certo? Foi para o correio Com certeza Sempre vai para o Correio esse negócio Bom, estava no correio mesmo Então o set Chronaicon está aqui Clico no botão direito Aí eu vou ter que escolher Uma classe Uma subclasse Para poder pegar uma caixa Que depois eu vou escolher Qual é o nível Que eu quero E qual é o tipo De armadura que eu quero E qual a parte Da armadura É uma viagem Um bom caminho Para você chegar Até a parte da armadura Que essas armaduras Elas são extremamente Precisas Tá? Você tem Um set completo Para cada Subclasse Tá? E cada subclasse Tem seis tipos ainda E você tem que fechar O conjunto certinho De um dos tipos Pela caixa Fica muito fácil O problema é você Sair dropando esses trem Porque na caixa Você seleciona Exatamente o que você quer Então Fica o conselho Se for escolher as peças Escolham todas Para a mesma classe E todas do mesmo tipo Fechando um set De top Bottom Boots Acessórios E etc Do mesmo gênero A não ser que você Queira fazer uma coisa mista Mas aí Presta atenção Só tem mais dois eventos Rolando Um tem a ver com Um torneio mundial De DFO Algo que eu não recomendo Tanto se você estiver Jogando no servidor internacional Por causa do lag Não dá para você competir Com um americano A não ser que você esteja No servidor brasileiro De DFO Aí talvez compense A não ser que você está Tendo um evento por lá também Eu acredito que esteja tendo Eu não sei como é o servidor brasileiro direito Mas eu espero que ele Seja bem parecido com o mundial E o que está rolando também É o esquema de coletar mel Tá Parecido com o Roney Time Só que só de final de semana Você vai pegar esses potes de mel aqui Vão ter itens Diferentes Terrâneo E vai ter bastante desse Roney Cell Célula de mel E aí com essas Roney Cell Você pode comprar alguns itens Com essa Coisinha fofa Que está aqui Deixa eu mostrar direito Esse ursinho aqui Roney Beer Com o Roney Beer Você pode comprar Demon Invitations Para fazer dungeons Na dificuldade real mode E tentar dropar itens épicos Você pode pegar Remis Spark and Touch Que serve para recuperação de vida E você pode pegar também Equipamento Repar Coupon Que nesse momento É meio inútil Porque a gente está ganhando Todo dia aqui Pelo menos Personagem nível 90 Do evento do Econ Aqueles itens de recuperar A arma e o resto da armadura Mas está aí Quem tiver Melzinho sobrando Já sabe onde gastar Essas coisinhas E antes de encerrar o vídeo Eu só queria mostrar para vocês Um momento triste da minha vida Que é o seguinte Estava rolando um evento E eu não tinha parado Para perceber Que este evento Relacionado às torres Lembra das torres? Então Ele Estava fragmentado A durabilidade dele Porque a Simona Estava vendendo aqui Uns itens Para comprar Que valia muito a pena Para quem investisse Na torre E eu estava investindo Devagar Eu estava tranquilo Porque os tickets Que estavam vindo Extra de fazer a torre Até o dia 10 de outubro O problema é que Os itens extras Que ela estava vendendo aqui Que valia muito a pena Comprar Expiraram antes Mas muito antes Foi uma rasteira Nervosa Então eu acabei Não conseguindo comprar Eu investi em torres E quando eu vi Comprar o negócio Que já não estava mais aqui Mesmo assim Lucan teimoso E sem uma grande necessidade Resolveu comprar Um pote De pole Para o personagem Porque só agora Eu descobri que O meu personagem O Ekaos Ele é teoricamente Melhor com pole Do que com spear Ele é melhor com bastão Do que com lança Parece que o Lucan Nunca assistiu Avatar Lenda de Aang E não viu que o Aang Usava um bastão De vez em uma lança Lucan é burro Ok Mas mesmo assim Por que eu optava Pela lança Porque a lança Ela dá mais dano Ela tem mais ataque Então não é realmente Uma opção tão ruim Depende muito do caso Esses potes Iam gerar pra mim Equipamento épico Uma arma épica Do tipo que eu escolhi A lança Terra Reconstruction Spear Que eu estou usando aqui Nível 90 lendária Ela é muito boa Ela tem um ataque Muito alto Mesmo com o bônus Que eu recebo De pole Fica difícil Conseguir substituir Isso daqui Mas se eu conseguisse Uma épica Muito boa E conseguisse Upar ela Beleza O problema é que Quando eu abri o pote Que é aleatório Veio um equipamento épico De CD5 a 85 Veio o pior equipamento Possível Não só pelo efeito Como pelo Como pelo visual Porque o problema É que O Mali Mage Ele divide armas Né Com A female Mage Que é a menininha Que é a loli Da parada Eu falei nisso Vocês já entenderam O problema Né Então Eu ganhei esse trem Aqui ó Que beleza Crystal Twinkle Magic Shot É um cajado Com forma de coração E um lacinho Rosa Veio Mano Eu me ferrei De um jeito Inacreditável Então esse é o meu primeiro Épico da minha vida Um cajado suspeito Mano Eu me ferrei muito Ele tem um efeito legal Que ele diminui O cooldown da minha skill master Em 30 segundos Além de aumentar um pouco O poder dela também Então eu tô deixando Esse item na barra Em 30 segundos não Desculpa Em 30% Que é mais do que 30 segundos Porque a minha skill Demora mais do que isso Né A master ela é bem demorada Pra dar reset Então eu tô mantendo Esse equipamento aqui Escondidinho no inventário Eu só equipo rapidinho Na hora de soltar a master Né E depois desequipo de novo No meio da dungeon Pra ninguém ver Pra esconder esse meu segredo Maligno Mas é a única função Onde ela tá sendo legal Mesmo assim O DPS da master diminui Eu perco o DPS Só que Como o cooldown diminui também Eu uso a master mais vezes E no final acaba compensando A não ser que eu tenha Que utilizar a master Pra resolver o problema De uma vez Mas tá aí Crystal Twin com Magic Shot Foi a trollagem suprema Que o jogo fez comigo Ai detalhe Detalhe muito grande Por que que os itens Que a Simona Tava dando antes Via evento Eram melhores Do que os que a gente Compra por aqui Porque os daqui A gente tem que gastar 5 milhões de gold Pra conseguir abrir Então além de você Fazer 100 andares Da torre do desespero Você tem que gastar 5 milhões Pra conseguir abrir O seu prêmio Né Então É meio triste Gastar 5 milhões A gente não ganha 5 milhões assim Da noite por dia No jogo Porém Os itens Que ela tava vendendo De evento aqui Não custavam Nada E pior Dava pra selecionar A arma que eu quisesse Por que eu falo Que é pior Porque é melhor Né Você poder escolher Pô não é aleatório Assim é melhor Mas É pior porque eu perdi Então eu fiquei Extremamente frustrado Eu poderia estar Com um cajado Muito mais forte E 5 milhões Mais rico Se eu tivesse Pegado essa Malandragem Oculta do jogo Onde os tickets Pra fazer o evento Duram um mês e meio E o evento em si Só dura 15 dias 15 dias Ou um mês Sei lá Ah me ferrei Já era Rodou Lucã E eu vou encerrando Esse vídeo Já chega de contos E histórias Sublimes e malignácias Espero que vocês Aproveitem bem Este evento Não esqueçam Do que eu falei Sobre a guilda Quem tiver interesse Né Vamos conversando aí Nos comentários E não percam A chance De conseguir Uma roupa visual Para os seus personagens Uma roupa visual De graça Praticamente Basta farmar Um pouquinho De moeda dourada Então é isso aí galera Muito obrigado A todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Forte abraço E fui Valeu galera